O que é o debate Brasil? Esse é o programa Debate Brasil, eu sou o Paulo Passarinho. Hoje temos o prazer de receber aqui no nosso estúdio o advogado militante Eloá Cruz. Eloá, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Debate Brasil. Eloá Cruz é um militante de uma causa muito importante. Ele luta até hoje contra a chamada privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Eloá, conta um pouco dessa história pra gente. Por que até hoje você não só tem esperança, como você milita na justiça com várias ações populares contra essa chamada venda da Vale? Eu luto pelo seguinte. Há em direito uma noção muito clara do que sejam os chamados atos nulos. O ato nulo, de acordo com o nosso sistema jurídico, ele é alguma coisa que não convalesce nunca. Então, quando se questiona problemas de prescrição, coisas que não podem ser mais discutidas, que estão vencidas, etc. Quando se fala em ato nulo, isso não vale, porque o ato nulo, como o nome está dizendo, é igual a zero. Ele é nada. Então, em direito, quando se fala em ato nulo, está se falando de uma coisa que jamais entrará no mundo jurídico. É por isso que nessa questão da Vale do Rio Doce, há quem raciocine, ao pensar que o caso da Vale está encerrado, que se trata de um ato válido e que o poder judiciário, por ato de um juiz, tribunal, etc., diga que não vale mais nada e essa declaração vai valer ao partir do momento em que ela seja proferida. Quando a justiça reconhece que um determinado ato jurídico é nulo, significa dizer que ela reconhece que esse ato jamais poderia ter gerado consequências no mundo prático. Significa que o caso não prescreve. Exatamente. E por que você acha que o ato de venda da Vale é nulo? Porque quando ficou consagrado no nosso linguajar comum essa ideia de venda da Vale. Mas o que foi vendido da Vale foram aquele número de ações que representavam o controle acionário da empresa. Isso era propriedade da união. E aí você cai na regra da lei maior de todas. Vou estar referindo a ela várias vezes aqui nessa conversa. Que é a Constituição brasileira. E a Constituição exige que a alienação de qualquer item do patrimônio público, ele depende de licitação. Por uma das cinco formas previstas na lei ordinária que disciplina isso. Dá o passo a passo da licitação. Que é a lei 8666, de 21 de junho de 1993. E ela diz que em todas essas modalidades, quando você vai alienar alguma coisa que pertence ao Estado, seja ele e sua vertente federal, estadual ou municipal, você tem que anteceder o processo de licitação, que pode ser concorrência, tomada de preço, convite, concurso ou leilão. Você tem que anteceder cada uma dessas medidas de uma avaliação. A lei é expressa em falar avaliação prévia. Então hoje, se a Justiça reconhece que a avaliação do acervo dá vale para possibilitar essa venda. Se teve uma avaliação defeituosa, porque omitiu bens, porque subavaliou bens, mesmo ela realizando essa perícia hoje e afirmando que deveria ter um preço que não teve na ocasião, só esse fato de se demonstrar que a avaliação daquele momento foi defeituosa, é o suficiente para invar todo o processo de nulidade. E de fato houve muitos questionamentos com relação à forma como os ativos da Vale do Rio Doce foram avaliados. Mas a tua principal questão é essa? Não só. Quais são outras questões que você levanta? É porque a lei de licitações estabelece algumas regras, proibindo, por exemplo, que você atue, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, ao mesmo tempo como avaliador, para realizar isso que a lei exige como condição prévia da licitação, e depois como comprador. E isso foi feito de uma forma escandalosa, afrontosa, para toda a sociedade. Quem é que duvida hoje? E tem outros. Mas vou ficar nesse exemplo que é o mais gritante, do Bradesco. O Bradesco compôs um dos grupos que foram constituídos para avaliar o acervo da Vale. Aí a lei diz o seguinte, esse avaliador não pode ter nenhum vínculo com quem vai comprar, pessoa física ou jurídica, direta ou indiretamente. E ela define o que é participação indireta. É todo vínculo que seja superior a 5% da relação de controle acionário. E o Bradesco não tinha 5% da CSN, que é apresentada como a líder do Consórcio Brasil, que arrematou a Vale do Rio Doce. Na época, o Bradesco detinha 17% das ações da CSN. Por que a justiça, na época, não atentou para isso? Porque houve muitas ações. Deve ter atentado. Mas as pessoas que denunciaram isso foram desqualificadas, foram ridicularizadas. Grande parte da mídia fez coro a um discurso até agressivo e desmoralizante do próprio governo, que dizia que quem move a ação popular é maluco, histérico e carnavalesco. No caso, foi o instrumento que você se utilizou, foi a ação popular? Não, a ação popular, mas antecedida. E aí, me perdoem, eu tenho a vaidade disso aí. Já está a essa altura, já estavam ajuizadas várias ações populares. As minhas primeiras ações populares eu ajuizei no mês de abril de 1997. Havia uma ação proposta por dois cidadãos do Pará, Mário Davi Prado Sá e Wilson, o sobrenome não vou me lembrar agora, mas eles ajuizaram uma ação popular em 1995, assim que foi anunciada a ideia de se vender a Vale do Rio Doce. E nas ações deles, na ação deles, eles pediam, inclusive, que fosse realizado um plebiscito para que a comunidade nacional opinasse sobre a conveniência ou não de se vender a Vale do Rio Doce. A maioria das ações que foram propostas em 1997, inclusive as minhas, partiram do combate às condições estabelecidas no edital publicado em março de 1997, definindo as condições em que a Vale seria vendida. Logo, de forma alguma, essas ações poderiam ter alguma relação com essas de 1995. Você está entendendo? E nela, nesse rol de condições, estava estabelecido coisas como, mesmo depois da venda da Vale, o nome dela não poderia ser alterado, a não ser com concordância da União. Aí você há de dizer, bom, mas depois da Vale vendida, a União deve ter participado de alguma assembleia de acionistas e concordou com essa alteração. Mas nessa altura... Você lembra isso porque o nome foi alterado? Foi alterado. Deixou de ser Companhia Vale do Rio Doce, com a alternativa de se usar a sigla CVRD, para Vale S.A. E os dirigentes que assumiram a Vale posteriormente, entre eles o Roger Melli, egresso do Bradesco, não escondeu, pelo contrário, proclamou para o mundo que estava mudando o nome para que a Vale deixasse de ser vista como uma agência nacional brasileira, mas para ser vista pelo mundo como uma entidade transnacional, que nunca foi a proposta da lei criadora da Vale do Rio Doce, que foi o Decreto-Lei 4352, de 1º de junho de 1942. E nesse Decreto-Lei, várias coisas estavam pré-estabelecidas. Por exemplo, o nome da Vale está lá no artigo 10. A empresa será constituída como sociedade anônima, com o nome de Companhia Vale do Rio Doce S.A. Aí os puristas do direito dizem, não, é uma impropriedade, porque se tinha a expressão companhia no início da razão social, não precisaria desse S.A. Mas isso está consagrado em lei. Quantas leis que nós temos aí com expressões impróprias? Então, republica-se, faz-se uma outra lei, retifica-se, onde foi escrito isso, lei, esse, aquilo, e acabou. Isso, por si só, não justificaria o desfazimento da Vale ou o tratamento dela como uma empresa qualquer, como uma coisa qualquer desprezível. Ela ainda estava regida pelo Decreto-Lei 4352. E aí, talvez, dando já um salto no tempo, esse episódio da tragédia de Mariana, com esse estupor geral das consequências nocivas dessa consequência manifesta do efeito deletério da atividade minerária, isso, de certa forma, estava previsto nesse Decreto-Lei, porque o parágrafo 7º do artigo 6º disso daí estabeleceu o seguinte, o dividendo máximo. Normalmente, para empresas e sociedades anônimas, o conceito é de dividendo mínimo. Quando uma empresa apresenta resultado financeiro positivo, ela é obrigada a distribuir o chamado dividendo mínimo, é a remuneração dos acionistas. Se os estatutos não tiverem nenhuma previsão a respeito, ela tem que distribuir no mínimo 25%. Só que em direito no Brasil, se estabelece e reconhece a seguinte regra, lei especial prevalece sobre lei geral. E esse Decreto-Lei da Vale do Rio Doce é lei especial. E ele tem uma regra que foge dessa generalidade dos 25%. Porque ele diz o seguinte, o dividendo, e foge do conceito de mínimo, que ela diz, o dividendo máximo a ser pago aos acionistas da Vale do Rio Doce é de 15%. O que restar dos lucros líquidos, e certa vez com você mesmo, falando sobre isso, eu fiz uma confusão sobre dividendos e lucros líquidos, como se dividendos fossem uma coisa e lucros líquidos fossem outra. Dividendos é um conteúdo dos lucros líquidos. Você tem um lucro líquido de 100%, disso você tira 15% para pagar aos acionistas, o que restar, e a linguagem da lei, vai ter que se constituir um fundo público para melhoramento e desenvolvimento das regiões onde a Vale do Rio Doce atua. E aí eu já faço um acréscimo por minha conta, porque a lei original fala em estado de Minas Gerais e Espírito Santo, que na época eram os dois estados onde a Vale do Rio Doce atuava. Mas vamos deixar de lado por hora a questão do fundo, que é importantíssima, inclusive à luz dessa tragédia de Mariana. E eu quero voltar à seguinte questão, que destino teve esse conjunto de ações populares que você impetrou na justiça? Só uma retificação, não só eu. Eu já contei na internet, quem quiser pesquisar isso e acompanhar, eu já contei cerca de 107 ações populares. E na ação, como eu disse, você pode mover individualmente, mas você pode fazer parcerias, que é o chamado litos consórcio ativo. Então várias pessoas podem entrar com essa ação, com uma mesma ação. Então na minha ação, naquela em que eu estou advogando em causa própria, eu estou eu emparceirado com mais dois colegas advogados, Antônio Corrêa Meia e Paulo César Gonçalves. Entendeu? Mas inúmeras pessoas, inclusive famosas aí, políticos, eu mencionariam, por exemplo, a Gendira Feghali, o Lindbergh Faria, o Zé Eduardo Dutra, que faleceu, o Ricardo Berzoini, que está aí no poder, como ministro de Estado, várias dessas pessoas, ajuizaram assuntos populares questionando a venda do controle acionário da Vale do Rio Doce. Quando eu me dispus a entrar, e isso foi em abril de 97, eu tive a seguinte preocupação. A Constituição Federal, no artigo 5º, em 173, e a lei da ação popular, que é a lei 4717, de 29 de junho de 1965, se é de dizer, em 1965, regime militar. E essa lei está assinada por ninguém menos do que o Humberto Delencar Castelo Branco. Mas justiça seja feita. Nem antes dele, nem depois dele, nenhum grande democrata brasileiro se preocupou em redigir uma lei que possibilitasse ao cidadão comum exercer esse poder a que eu me referi no início, de que todo poder emana do povo. Isso é fundamental. Eu defino a ação popular como o instrumento mais emblemático da democracia. Está entendendo? Só que o dispositivo que autoriza qualquer cidadão a mover a ação popular, ele diz que se o autor da ação popular for vencido em juízo, ele estará isento do pagamento de custas e honoragem de advogado. Então os juízes, muitos dos juízes, quando recebe um pedido de ação popular, dependendo do valor que esteja sendo questionado, ele raciocina o seguinte, pô, esse sujeito aqui está tentando um ganho lotérico. Porque se ele perder a ação, eu não posso condená-lo a nada. E se ele ganhar, eu vou ter que dar um prêmio de honorários a ele. Num percentual sobre... Na época se falava do caso da Vale, a discussão se o patrimônio da Vale valia 3 ou 10 bilhões. Era essa a faixa. Então qualquer 1%, 10% que o juiz desse de honorário, eu estou rico. Está entendendo? Então, preocupado com isso, eu antecedi as minhas ações populares de um tipo de processo onde não há condenação em honorários. e um processo que foi benéfico, inclusive, para quem já tinha ajuizado. Porque esses processos eram chamados de... Apesar de três nomes, é uma medida só. Protesto, notificação e interpelação. É como se fosse uma declaração de guerra. Estou dizendo, olha, existem esses defeitos no edital de venda da Vale. Se ninguém tomar providência, eu vou entrar com a ação popular. Eloá, nós vamos ter que interromper por instantes aqui a nossa entrevista por conta do nosso intervalo regulamentar. Mas dentro de instantes, voltaremos com esse instigante depoimento do advogado Eloá Cruz a respeito da Companhia Vale do Rio Doce. Dentro de instantes, estaremos de volta. Abertura do Rio Doce Abertura do Rio Doce Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com o advogado Eloá Cruz. Quero lembrar a todos vocês que todos os nossos programas Debate Brasil encontram-se disponíveis no canal YouTube da internet. Lá você encontrará não somente essa importante entrevista com o advogado Eloá Cruz, como todo o conjunto de programas que temos realizado nesses últimos tempos. Eloá Cruz, no último bloco, você de alguma maneira nos surpreendeu. Você nos informou que essas ações que questionam a venda da Vale do Rio Doce, inclusive as suas ações populares, encontram-se paradas ainda numa instância da Justiça Federal no Pará. É isso mesmo? Bom, eu tenho que explicar uma coisa. Como funciona uma ação popular? A ação popular que existe essa lei que no bloco anterior eu mencionei, a lei 4.717, assinada pelo Humberto Castelo Branco. Ela diz que a sentença dada pelo juiz em primeira instância, ela só tem valor, ela só pode ser respeitada como uma decisão judicial se for confirmada pelo tribunal ao qual esse juiz esteja vinculado. Então, o que aconteceu em Belém é que lá foram concentradas todas as ações populares que hostilizaram a venda da Vale do Rio Doce em 1997. O governo fez uma medida chamada conflito de competência e no julgamento desse conflito de competência determinou-se que só a Justiça Federal em Belém podia julgar esses casos. Isso se deu por conta daquela ação original de 1995 que você mencionou? Sim. Então, essa ação foi tomada como paradigma e ela atraiu todas do Brasil inteiro. Só que o juiz de Belém partindo do princípio que não tinha ninguém acompanhando isso começou a arquivar as ações com o seguinte fundamento a Vale do Rio Doce está vendida não há mais nada a fazer e fato consumado. Quando ele fez isso na minha ação eu mandei daqui do Rio de Janeiro por SEDEX um recurso lembrando em preliminar que nenhum juiz de primeira instância tem poderes para arquivar uma ação popular. Se ele acha que o cidadão não tem direito ele é obrigado a ele independente de recurso da parte mandar o processo para ser reexaminado pelo tribunal ao qual ele está vinculado. Por causa disso ele mandou para Brasília o meu processo e mais 68 outros ficaram ainda em Belém 40 que a qualquer momento podem ser reativados se alguém fizer essa mesma linha de argumentação. Ele não seria obrigado a mandá-los todos para Brasília? Teria que mandar. Então já temos essa vulnerabilidade da parte dos juízes. Aí o que aconteceu em Brasília no dia 26 de outubro de 2005 eu fui a Brasília e fiz sustentação oral no meu caso e a sustentação oral que eu fiz beneficiou a todos esses 68 que tinham me acompanhado. A desembargadora federal Selene Maria de Almeida votou em princípio entendendo que esses processos tinham que voltar para ser refeita a avaliação da Vale e determinado qual o valor real pelo qual a Vale deveria ter sido vendida. Mas de certa forma ela reconhecia ela admitia que a venda estava feita tinha só que pagar a diferença de preço só que um juiz abriu divergência o doutor Valisney de Sousa Oliveira não posso omitir esse nome aqui ele ponderou o seguinte nós estamos reunidos aqui para decidir se o juiz de Belém agiu certo ou errado ao encerrar essas ações eu já estou em condições de julgar o caso da Vale eu não julgo por quê porque qualquer coisa que nós decidamos aqui não vai valer nada porque estaríamos queimando uma etapa estaríamos suprimindo uma instância então esses processos tem que voltar para lá para que seja feita a nossa avaliação quanto é que isso vai custar não é problema meu nem desse advogado que saiu da tribuna. Quando você fala tem que voltar para lá tem que voltar às mãos do juiz do Pará ou do tribunal do Pará? Não, do juízo do Pará juízo da primeira vara federal que hoje pode não ser aquele mesmo juiz que hoje deve ser desembargador ou qualquer coisa lá mas o juízo ou seja tem que retornar à instância inicial inicial e esses processos retornaram à instância inicial? Ainda não ainda não Por quê? Tão logo houve essa decisão em 2005 a Vale do Rio Doce sob nova direção entrou com uma medida chamada reclamação tomou o número 2259 e foi processada no Superior Tribunal de Justiça e por força dessa decisão 2259 se atrasou esse processo durante dois anos foi o tempo que levou para pedidos de vista de ministro etc. Quando se encerrou essa discussão nessa reclamação a Vale apresentou duas medidas uma ação cautelar 2716 e um recurso extraordinário que foram esses que estão na mão do ministro Gilmar Gilmar Mendes Ou seja foi para o Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal porque eles alegavam que essa reclamação 2259 foi julgada de forma equivocada e tal e o Gilmar de pronto deu uma ordem liminar mandando parar o andamento de todas as ações populares até que o Supremo decidisse esse recurso extraordinário Você está me entendendo? E já houve essa decisão? Houve E aí é a afronta porque ele deu essa ordem liminar dizendo que essa ordem liminar deveria prevalecer até que transitasse em julgado a decisão no recurso extraordinário Só que o processo o estatuto o código do processo civil comum ele diz que nenhum processo pode ficar parado mais de um ano completado um ano o juiz tem que dar seguimento ao processo e essa ordem liminar dele é de setembro de 2010 Está entendendo? Então a falta depois de mil tentativas a falta de outra medida eu agora no mês passado ajuizei o mandado de segurança o mandado de segurança tem um prazo de 120 dias contra atos comissivos como a gente diz O que são atos comissivos? São aqueles em que você pratica um ato mas existem os atos chamados omissivos aquele em que você tem que fazer alguma coisa e não faz então como ele eu identifiquei vários atos dele nesses processos tanto na ação cautelar 2017 como no próprio recurso extraordinário e a essa altura tinha entrado com a arguição de impedimento dele perante o presidente do Supremo Tribunal que também está se fazendo de morto a arguição em relação a participação do Gilmar Lendes nesse caso eu impugno a participação dele porque ele foi advogado-geral da União do Fernando Cardoso mas não só por isso é porque hoje se você ainda hoje 21 de janeiro de 2016 você entrar no site do Tribunal Regional Federal está lá pelo menos quatro processos dessas ações populares suspensas em que consta réu Fernando Henrique Cardoso advogado desse réu Gilmar Ferreira Mendes ou seja ele é parte interessada ele é parte interessada ele é mais do que suspeito ele é impedido de atuar e esse seu questionamento já foi respondido pelo presidente do Supremo não o presidente do Supremo está aguardando lá não sei o que para julgar um desembargo de declaração que eu fiz então como ninguém está fazendo nada eu no desespero entrei com mandado de segurança que é outro direito básico de cidadania todos nós cidadãos temos direito de exigir segurança contra atos ilegais praticados por autoridade de qualquer natureza qual é a sua expectativa nesse momento em relação a esses processos eu estou pedindo minha expectativa é de que atendam o meu pedido que é o dele encerrar esses processos abusivos tanto o recurso extraordinário 633954 quanto a ação cautelar 2716 e ele então libere o tribunal regional de Brasília para dar seguimento às ações o tribunal regional de Brasília ou o do Pará não o Pará é juízo singular o juízo de primeira instância de Belém do Pará está submetido ao tribunal regional federal da primeira região então como os processos estão lá ainda no tribunal da primeira região o tribunal da primeira região tem que mandar esses processos de volta para a primeira instância em Belém do Pará para que possa dar seja lá da sequência ao processo ou seja a gente pode considerar que todos esses processos encontram-se na estaca zero sim sim e é por isso que eu digo que a venda da Vale não está resolvida até hoje porque a qualquer momento ou esse juiz em primeira instância ou mesmo que ele por milagre dê razão e diga que a Vale está bem vendida ou diga isso outra vez e vai ser difícil para ele se ele realizar uma perícia séria em segunda instância vai ser apontado isso pode levar 50 anos 100 anos um dia vai chegar ao tribunal e aí quando o tribunal reconhecer que existem essas causas de nulidade que eu comentei de passagem gostaria que você voltasse a mencioná-las em primeiro lugar você chama atenção que não houve uma lei específica que respaldasse o executivo para essa chamada alienação do controle acionário da Vale do Rodosso o fato deles terem enquadrado na lei assinada pelo Colo a 8.831 não bastava não bastava e era inclusive irregular porque essa lei do Colo definia de modo diferente o conceito de privatização uma outra questão que você levanta de respeito a avaliação a avaliação que é a subavaliação essencial para a venda de qualquer item do patrimônio público que esse bem do patrimônio público seja avaliado previamente antes da realização do certame uma terceira questão é que o Bradesco participou dessa fase de avaliação e posteriormente se beneficiou dessa transferência do controle acionário duas vezes porque ele foi autorizado pelo BNDES o BNDES foi eleito gestor oficial do programa de desestatização e ele ao invés de ele com a equipe dele própria fazer a avaliação do patrimônio da Vale ele terceirizou isso ele fez uma licitação anterior uma concorrência para na qual se habilitaram o Bradesco a Merrill Lynch várias entidades ali comprou a Merrill Lynch por exemplo ela tinha estreito vínculo com a Anglo-América que era interessante é outra irregularidade essa então isso são ligações perigosas para aproveitar perigosíssimas que comprometeram todo o programa de venda do patrimônio da Vale e como eles não tem coragem nem condições de enfrentar a realidade desses fatos eles usam esses subterfúgios essas chicanas etc de ganhar tempo agora quando você fala eles usam não é apenas hoje a direção da Vale você mencionou que há algumas autoridades que a época impetraram ações populares e hoje ocupam cargos de importância no governo é vício de advogado você vai me permitir que eu leia o artigo 6º da lei da ação popular eu não escolhi essas pessoas só pela antipatia que tenho por elas e tenho é que o artigo 6º diz o seguinte a ação popular será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no artigo primeiro da lei tem lá um elenco enorme contra as autoridades funcionários ou administradores que houverem autorizado aprovado ratificado ou praticado o ato impugnado ou que promissas tiverem dado oportunidade à lesão e contra os beneficiários diretos e indiretos da mesma isso aqui é um lega isso é um guarda-chuva enorme não, mas eu me refiro ao fato você citou por exemplo o Ricardo Berzoine foi autor de uma ação popular e abandonou ah, ele abandonou ele encerrou todas essas 67 ações populares a não ser pela minha atuação ninguém está fazendo absolutamente nada e aí me desculpe mas outra vez a lei diz aqui se o autor da ação popular desistir ou der motivo a absolvição de instância a absolvição de instância é o encerramento do processo por abandono porque ele não pratica os atos que ele tem que fazer serão publicados editais nos prazos e condições previstos no artigo 7 que são 90 dias ficando assegurado a qualquer cidadão bem como o representante do Ministério Público dentro do prazo de 90 dias da última publicação feita promoveu prosseguimento da ação essa publicação foi feita? nunca é outra irregularidade é outra irregularidade então está todo mundo se fazendo de morto está entendendo? e fico eu como eu vi outro dia escrito por alguém num blog desse dizendo que eu estou sendo um exótico o exército do eu sozinho eu não sou um exército do eu sozinho um Don Quixote a combater moinhos eu estou sendo eu estou sendo coerente com aquilo que eu me propus lá atrás o Don Quixote é um personagem da ficção literária o Eló Cruz é um cidadão brasileiro que usa as suas prerrogativas para inclusive através da ação popular questionar com bastante consistência ato lesivo ao interesse nacional Eló como a gente faz para de alguma maneira fazer esses processos andarem? primeiro isso que nós estamos fazendo aqui é preciso que o público realmente saiba o que está acontecendo entendeu? os juízes no Brasil pelo nosso sistema legislativo e constitucional eles têm o poder do chamado livre convencimento se existe uma causa entre eu e você entre nós e qualquer entidade o juiz decide como ele quiser só que ele tem duas obrigações ele tem que fundamentar justificar porque que ele está chegando àquela conclusão e publicá-las então nesse sentido o que você faz no seu faixa livre o que está sendo feito aqui nesse momento é fundamental para a preservação do nosso sistema democrático eu apenas te corrijo no nosso faixa livre e esclareço os nossos telespectadores além dessa função de apresentador aqui do debate Brasil eu tenho a honra de atualmente apresentar um programa de rádio veiculado no Rio de Janeiro o programa faixa livre mas que também é possível de ser acompanhado diariamente pela internet então fica aqui uma propaganda gratuita aqui no debate Brasil do nosso programa faixa livre eu acho que é um serviço de atividade pública que não pode ser omitido não pode ser ocultado não é uma importante iniciativa que reúne um conjunto de entidades associativas sindicais conselhos profissionais do Rio de Janeiro nesse esforço de constituição de um programa de rádio que discuta os problemas brasileiros diariamente mas depois dessa breve anúncio aqui do programa faixa livre do qual você nos ajuda inclusive a difundi-lo e principalmente com seus comentários muito importantes eu retorno a grande questão do seu ponto de vista jurídico o que podemos fazer para que essas ações sejam de fato destrancadas não é assim que se fala na justiça é eu de minha parte em primeiro lugar a esse mandado de segurança é o mandado de segurança mas se eu está nas mãos do Ricardo Lewandowski o presidente do STF eu estou com o mandado do Ricardo Lewandowski um pedido de arguição de impedimento do Gilmar sim eu entrei com um mandado de segurança que durante algum tempo eu não sabia o que fazer para responder essa questão que você está fazendo fiz gestão junto ao Conselho Nacional de Justiça e aí recebi como resposta a decisão de que eles não têm poderes para julgar atos dos ministros do Supremo Tribunal Federal que são os juízes mais elevados do sistema da Corte de Justiça brasileira só que eu descobri no regimento interno do Supremo que cabe mandado de segurança no Supremo Tribunal contra atos praticados por seus membros Eloá Cruz infelizmente teria de fazer mais um breve intervalo no nosso programa regulamentar mas voltaremos imediatamente aqui após o nosso intervalo com essa com essa instigante entrevista com o advogado Eloá Cruz dentro de instantes estaremos de volta Sous-titrage Société Radio-Canada Alguma coisa está errada, não é? É, pense bem, para onde vai o nosso patrimônio? Por que devemos leiloar o nosso petróleo? O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com o advogado Eloá Cruz a respeito de uma verdadeira novela, a polêmica privatização do controle acionário da Vale do Rio Doce. Eloá Cruz, nas questões de mérito você já levantou aí uma série de problemas envolvidos nessa dita privatização da Vale do Rio Doce. Mas há algo que interessaria por demais a todas as populações que estão nos territórios onde a Vale do Rio Doce atua. É algo que consta do decreto original de criação da Vale do Rio Doce. Conte para os nossos telespectadores o que isso significa. Uma das coisas que me intrigou, logo que eu me matriculei nesse assunto da chamada desestatização, eu chamo de desestatização do controle acionário da Vale, é que ninguém cogitou de saber do decreto-lei que instituiu a Vale do Rio Doce. E nesse decreto-lei que foi assinado em 1º de junho de 1942, foi fruto de um acordo entre Brasil, Estados Unidos e Inglaterra em março desse ano, em Washington, e que o Getúlio Vargas aceitou a exigência desses dois países de explorar diretamente, como responsabilidade direta do Estado, a extração mineral no Brasil, que na época era feita por uma empresa chamada Itabira Aeronor. Ele concordou. Sabe-se que empreendimentos dessa grandeza, eles não apresentam resultados financeiros imediatos em menos de 10 anos. Então, Getúlio, os legisladores submetidos a ele, conceberam essa ideia de um fundo público para enfrentar os possíveis efeitos deletérios da exploração minerária. Por isso, no artigo 6º, que é o artigo em que ele diz que seria constituída uma sociedade anônima, que veio a ser a Vale do Rio Doce. Então, logo no início, ela foi autorizada a ser criada como empresa privada. Essa conversa que veio depois, em 97, de privatizar a Vale, é uma redundância absurda. Chover, subir para cima, ia ser para baixo. Ela já era empresa privada, sociedade anônima. E nessa empresa, isso está no decreto, é o artigo 6º, parágrafo 7º, e que foi reescrito no Estatuto Original da Vale, dizendo o seguinte, o dividendo máximo a ser distribuído não ultrapassará de 15%. Ou seja, aquela parcela dos lucros líquidos destinada aos acionistas. E o que restar dos lucros líquidos constituirá um fundo de melhoramento e desenvolvimento do, não dá, do Vale do Rio Doce, executados conforme projeto elaborado por acordo entre os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, aprovados pelo presidente da República. Certa vez eu, chamando a atenção de um diretor da Vale sobre esse dispositivo, ele me disse o seguinte, ela, olha, isso é um absurdo. Se for cumprir isso, será uma segunda Vale do Rio Doce. Mas é exatamente isso, doutor. Esse fundo, na verdade, nunca foi formado? Num processo que eu movi e que foi encerrado agora por questões burocráticas, de tempo, de recurso que eu entrei, mas eu posso retomá-lo, em que eu questionava especificamente essa questão dos dividendos, está entendendo? Foi dito que foi dito que esse fundo já estaria extinto, porque ele data de aconteceram leis posteriores, então, automaticamente, esse dispositivo estaria revogado. mas não é verdade. Não é verdade, porque nós temos uma lei específica para dizer como é que se interpretam as leis, é o decreto-lei 4657, a lei de introdução ao Código Civil Brasileiro, que foi revigorada na saída do Lula, com a lei 12.376, então, hoje, em vez de lei de introdução, tem lei de introdução às normas do direito brasileiro. E lá se diz que as leis são revogadas quando a lei posterior expressamente declara, ou se essa lei expressamente posterior não declarar, se essa lei posterior for incompatível com a lei existente, está entendendo? ou se ela disciplinar inteiramente aquela hipótese. Não existe lei posterior disciplinando essa questão dos dividendos da Vale de forma diferente disso aqui. Então, no meu entendimento, esse dispositivo está em pleno vigor, sim. Ele está em pleno vigor. E caberia a quem restituir esse fundo? As pessoas, a Vale do Rio Doce, a União, e ela, por regresso, ela vai buscar das pessoas a quem ela transferiu indevidamente esses fundos. Então, quando se fala em alienação do patrimônio da Vale, e por isso a importância daquele detalhe que eu falei no bloco anterior, das notificações, dos protestos que eu fiz, porque ninguém hoje pode alegar boa fé. Alguém, um cidadão, disse em nome de todos da nação o seguinte, existem questões de nulidade na venda da Vale. Não se deem de inocentes. No futuro, isso aqui pode ser declarado nulo. E o que a lei comum no Brasil diz? Que anulado ou declarado nulo um ato jurídico volta tudo a ser o que era no momento anterior, o fator de nulidade. É por isso que o pessoal do Bradesco que assumiu a Vale começou a dizer que o leilão da Vale aconteceu na quarta-feira dia 7, quando na verdade aconteceu no dia anterior, na terça-feira dia 6. Por que essas 24 horas? Porque do dia 6 para o dia 7 foi o tempo que o Bradesco necessitou para transformar um grande número de debêntures conversíveis em ações que ele tinha financiado ao Daniel Dantas do Banco Opportunity. e o Daniel Dantas não pagou porque estava combinado dele não pagar e o Bradesco recebeu um pagamento a essas debêntures. E essa operação... Converteu em ações e foi por isso que da noite para o dia ele apareceu como controlador da Vale do Rio 12. O que você chama atenção é que essa operação das debêntures foi feita após o leilão realizado na Bolsa do Rio de Janeiro? Não, eles já tinham feito antes o que mostra que era uma coisa dolosa, uma coisa já pré-acertada. Apenas aconteceu o leilão eles... O leilão no dia 6 do dia 6 para o dia 7 eles converteram essas debêntures em ações Portanto, depois do leilão? Depois do leilão. Está entendendo? E é por isso que eles querem dizer não, o leilão foi no dia 7. Mas o leilão publicamente foi no dia 6. Isso não é uma flagrante irregularidade? Claro que é. E eu consegui a minha ação popular 1997-39-00-010-81-78 é a única em que a quinta turma do Tribunal Regional Federal diz por força do desembarco de declaração que eu apresentei realmente a data correta do leilão da Vale é 6 de maio e não 7. Isso significa que essa operação das debêntures do Bradesco poderá também ser anulada? Claro! Ela é posterior. Se volta tudo a ser ao que era no dia 6 o que era no dia 6 antes do leilão? antes do dia 6 o controle da Vale pertencia inteiramente à União Federal. O que me chama atenção é que o leilão da Vale do Rio Doce foi um fato notório e se deu no dia 6 de maio. Como que nos documentos pode constar que o leilão se deu no dia 7? Não, não nos documentos eles dizem eles dizem aí tem que ter alguém eu costumo dizer o seguinte que eu estou nessa história toda da Vale eu estou com aquele garoto do conto do gringo que diz para a mãe diz para a mãe em plano desfile mamãe o rei está nu está todo mundo vendo que o rei está nu mas as pessoas por comodismo por preguiça de pensar preferem acreditar no lenga-lenga de que a Vale está vendida e não tem mais nada a fazer. Eloá nós precisamos de aliados caso as suas teses estejam corretas é necessário avançarmos no sentido de fazer com que a justiça decida o Ministério Público poderia ajudar nisso? Não tenha dúvida agora acontece o seguinte os membros do Ministério Público eles gostam de uns privilégios chamados autonomia e independência o que o doutor Edson Abdon diz por exemplo não precisa necessariamente ser seguido pelo Janot está entendendo? Então eu tenho pareceres de membros do Ministério Público você senta e chora eu quero dizer por exemplo nessa ação que eu questionava especificamente os dividendos que não se pode considerar esse decreto lei 4352 porque porque não existe essa obrigação essa obrigação não é exigível de nenhuma outra empresa semelhante a Vale do Rio Doce e aí eu pergunto qual é a outra empresa que foi criada como a Vale do Rio Doce foi criada? Você se refere à questão do fundo do fundo que seria muito importante inclusive à luz dessa tragédia de Mariana e onde a própria Dilma em 1942 quando o Brasil foi convocado a contribuir dessa forma direta para o esforço de guerra não apareceu ninguém da iniciativa privada para dizer ao presidente olha deixa aí saem vocês fora que nós estamos entrando com nosso dinheirinho particular aqui independentemente dessa questão do passado a população de Mariana de Bento Rodrigues a população do Espírito Santo teria todo o interesse por exemplo em ter esse fundo como um instrumento para atenuar os terríveis efeitos que essa tragédia produziu Paulo Possem eu posso responder por mim então por mim o que eu imaginei foi enquanto esse processo está sofrendo essa demora artificial seria muito interessante que a justiça e acho que se a justiça de modo geral tem esse poder muito mais o Supremo Tribunal Federal se ela definisse uma chamada medida cautelar que são as medidas judiciais que são adotadas para se preservar a autoridade de uma decisão que ainda vai ser tomada no futuro um exemplo claro disso são os mandados de segurança em caso de concursos públicos em que você pede eliminar e o juiz não quer dizer que ele está dizendo que você está aprovado ele está dizendo o seguinte pode ser que no final desse processo eu diga que você tinha todo o direito e se eu chegar a essa conclusão e não deixar você fazer a prova agora você está reprovado então você está autorizado provisoriamente a participar do concurso mas está sabendo o seguinte eu tenho direito de decidir contra você você impetrou alguma ação cautelar em torno dessa questão então eu impetrei uma ação cautelar quem quiser pode acompanhar no Supremo Tribunal Federal a ação cautelar 3818 que está também com o ministro Gilmar Mendes ele indeferiu de pronto essa cautelar mas eu recorri com um recurso interno específico chamado agravo regimental que ele teria cinco dias para submeter ao colegiado e está com ele desde agosto de 2015 que ele não encaminha isso e essa iniciativa pleiteia o que? eu estou pleiteando nessa iniciativa que a Vale do Rio Doce deposite a disposição da justiça esses 85% a Vale do Rio Doce ou a atual Vale? a atual Vale a atual Vale que é a mesma coisa o que está errado no caso desse nome Vale aí é a mudança do nome mas a empresa jurídica é a mesma Companhia Vale do Rio Doce e Vale S.A. nós estamos falando da mesma entidade apenas essa mudança do apelido é irregular é ilegal porque você não pode mudar o estado de fato de um processo que está em discussão não, eu quero retornar a ação cautelar a ação cautelar portanto pede que os atuais controladores da Vale façam o depósito desses 85% à disposição da justiça e essa iniciativa também encontra-se trancada você parece que está dando muito trabalho para a justiça acredito e deve estar gerando muitos honorários para os adversários os advogados dos adversários agora nós precisamos divulgar essas informações e principalmente termos aliados por isso que eu me referi ao Ministério Público e em relação a figuras a própria lei não vou ler aqui para não desviar aqui o assunto mas a própria lei da ação popular diz que o Ministério Público tem que acompanhar a ação popular obrigatoriamente diligenciando a responsabilidade civil e criminal de quem nelas incorrer mas ao mesmo tempo você lembrou que cada procurador do Ministério Público tem a sua autonomia nesse sentido se houver algum procurador que não veja embasamento no teu pleito evidentemente ele poderá optar pelo nesses julgamentos que eu me referi no bloco passado acontecidos em Brasília que gerou essa mudança de posição em relação aos processos julgados em Belém nós tivemos aí uma interferência altamente positiva que foi do procurador na época procurador regional Antônio Carlos Alpino Bigonha ele respaldou a sua ele respaldou a sua iniciativa o que estava acontecendo lá em Belém era uma negativa de tutela juridicional o Estado é obrigado quando você pleiteia alguma coisa ele pode dizer sim ou não mas ele é obrigado a apreciar os fundamentos das suas alegações e dizer porque que está rejeitando quem mais você acha que poderia nos ajudar nesse esforço no sentido da justiça concluir na verdade o julgamento dessas ações isso aqui que está acontecendo mas não só isso que esses movimentos de sindicatos de pessoas que são conscientes do malefício que foi os nossos parlamentares senadores deputados federais poderiam no momento eu estou por circunstância com um grupo chamado desenvolvimentistas eu estou na iminência de ter um contato com o senador Roberto Requião eu tive a ousadia inclusive de minutar um requerimento de amicus curia e encaminhar para a assessoria dele examinar e ele decidisse você já teve a oportunidade de ser convocado para alguma audiência pública no Congresso Nacional essa é outra iniciativa me parece importante no sentido inclusive de esclarecer os nobres parlamentares a respeito de tão complexo a minha hesitação de tomar esse espaço é que eu sou acusado por muita gente de querer só aparecer eu sou um cara que estou querendo me vestir de verde para ser chamado em público eu poderia se eu contasse a história da minha vida diria a você o que é que eu fiz dentro do BNDES que fui funcionário de lá fui chefe do contencioso do BNDES eu participei de casos aí de deixar os brasileiros de cabeça em pé está entendendo e nunca ninguém tinha ouvido falar do meu nome esse caso da Vale me irritou profundamente porque eu vi essa pleia de estrelas iluminares a fazer ação popular só põe o oba-oba e depois deixar pra lá e ação popular não é coisa que se abandone então ao invés de eu ficar dizendo ah vocês tinham que lutar eu resolvi partir pra guerra Eló Cruz eu espero que esse esforço que nesse momento não é somente seu é de todos aqueles que querem uma Vale sob controle nacional e principalmente estatal a única maneira de exercermos um efetivo controle social se transforme em realidade principalmente faça aquilo que todo cidadão espera que a justiça cumpra com o seu papel nesse sentido eu espero que o nosso programa tenha auxiliado a sensibilizar o maior número possível de brasileiros que nos ajudem nessa tarefa recuperar a companhia Vale do Rudolfo eu só queria fazer uma crescima rapidinho pois não que é o seguinte eu acho que o público pode colaborar de uma forma muito eficiente se começar a ler esses dispositivos legais todos foram comentados aqui hoje é fácil a constituição está no site do palácio do planalto o decreto lei 4352 que criou a Vale do Rio Doce está no site do senado federal da câmara dos deputados do próprio planalto o código civil a lei da ação popular está tudo lá não precisa o Eloá aqui com essa sapiência duvidosa está ensinando a ninguém qualquer cidadão alfabetizado pode tomar conhecimento disso e quero lembrar mais uma vez a todos fechar o programa com isso aqui cada um tire da gaveta o seu título de eleitor e descubra que isso serve não só para votar nos outubros de 4 em 4 anos Eloá Cruz muito obrigado pela gentileza dessa entrevista e desses importantes esclarecimentos ao nosso público do programa Debate Brasil obrigado pela audiência e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL